Música Salve meus amigos, Lucas por aqui Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essas cordas que eu uso e recomendo há muitos anos a GHS Boomer's Coded um encrodamento com timbre muito legal, durabilidade que agora está disponível aqui na garagem Instrumentos Musicais eu vou mostrar para vocês um pouquinho da característica das informações dessa corda e também vou mostrar um pouquinho do timbre dela eu acabei de trocar as cordas de uma das minhas guitarras coloquei a Boomer's Coded 09 ela está bem novinha, vai dar para sacar bem o timbre dela vamos lá Música 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 Música